Música Veja agora no Jornal da TVTC, ladrões invadem casa e família ameaçada com revólver e faca. O Hospital Meridional realiza cirurgia inédita em São Mateus. Eleições 2016, PDT lança Doutor Oswaldo a reeleição com apoio de 15 partidos em Mucurici. 35 anos do consórcio Honda e dia do motociclista. MOL comemora com a exposição e equipe Força e Ação em Guriri. Terça-feira, dia 26 de julho. O Jornal da TVTC está começando. Música Olá, boa tarde. Para comemorar os 35 anos do consórcio Honda e também o dia nacional do motociclista em 27 de julho, a MOL Comércio de Motos tem uma programação festiva, iniciada ontem com a exposição de motocicletas, fotos e peças antigas na loja matense. A exposição segue hoje à noite para a Praça Wilson Gomes em Guriri. Tem ainda show de manobras com a equipe Força e Ação às 8 da noite. O gerente-geral da MOL, Roberlande Oliveira, destaca a exposição na loja de motos Honda, de diversos modelos e cilindradas. Hoje em Guriri tem mais motos, entre elas uma Sete Galo de 1988. Já as fotos são de acervo do professor Joques Moreira Lima. Vai ter um simulador de pilotagem virtual muito bacana, que dá para a turma sentir um pouquinho o que é uma pilotagem de motocicleta. Claro que é nada melhor do que pilotar uma de verdade, mas o virtual já vai dar uma experiência bacana. Um dos motivos para marcar os 35 anos do consórcio Honda são os feitos conquistados nesta história. Segundo o Roberland, mais de 5 milhões de motos já foram entregues, tornando a Honda a maior administradora de consórcio hoje do Brasil. Ele acrescenta que são atualmente 2 milhões de consorciados ativos no país. E já entregamos mais de 1 milhão de motocicletas nessa história toda de 35 anos de consórcio Honda. O gerente-geral afirma que em tempos de dificuldade em financiamento, o consórcio é uma modalidade vantajosa para o cliente, porque em tempos de taxas altas não tem juros. E qualquer pessoa pode ser um consorciado, mesmo com restrição, independentemente de idade. Caso o cliente seja menor, o responsável assina, embora o consórcio seja no nome dele. Você pode vir só com nome, com identidade, CPF, comprovando endereço, né? Pagando uma parcela muito pequena, a partir de R$ 102,00 ou R$ 3,40 por dia apenas. Você já consegue fazer o seu consórcio, juntar aquele valor seu que a gente quer para comprar o seu bem tão sonhado que é a motocicleta. Quais os modelos mais procurados na modalidade consórcio? Nós trabalhamos hoje desde a baixa cilindrada, motos a partir de 110 cilindradas, até motos de mil cilindradas. Mas é claro, a queridinha do pessoal é a linha CG, linha Brose e linha Bis, né? São as mais vendidas. Veja a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Ladrões invadem casa e família ameaçada com revólver e faca. Um deles foi detido. A repórter Paloma Tomaz tem os detalhes. O crime aconteceu no residencial Jacuí. A vítima, uma senhora de 65 anos, disse que três homens renderam os moradores da casa e roubaram uma chave do carro e um celular. De acordo com o boletim de ocorrência, um vizinho acionou a polícia depois de notar que havia algo errado na casa. Em seguida, os ladrões fugiram em direção ao matagal que fica próximo ao local. Os policiais fizeram buscas nas mediações, mas nenhum suspeito foi localizado. Pouco tempo antes, o GAO realizou uma abordagem a três indivíduos no bairro Pedra d'Água, com as mesmas características dos envolvidos no roubo. Eles disseram à polícia que estavam morando há pouco tempo no vilagem. Os policiais foram até o local e encontraram um dos acusados em um táxi. Ele foi reconhecido pela vítima. A senhora disse que ele havia apontado um revólver e uma faca na direção dela. O acusado foi levado para o DPJ de São Mateus. Paloma Tomaz para o Jornal da TVTC. Com o apoio de outros 15 partidos presentes ao ato oficial, o PDT lançou o nome de doutor Osvaldo como pré-candidato a prefeito de Mucurici. De acordo com a assessoria de comunicação do deputado estadual da Vitória, entre outras lideranças, a cerimônia de lançamento foi prestigiada pelos presidentes municipais de PV, PSB, PSD, PSDB, DEM, PSL, PP, PR, PT, SD, Solidariedade, PMN, PSC, PEM, PHS e PPS. Vice-presidente do PDT no Espírito Santo, da Vitória, fez as honras do partido e anunciou o nome de doutor Osvaldo para a disputa majoritária em Mucurici. Também esteve presente na cerimônia o deputado estadual Gil Devan Fernandes, líder do governo na Assembleia Legislativa. Já em Sooretama, o PDT lançou o Edson Isidoro como pré-candidato a prefeito. Ele tem o apoio de PR, PHS e PSDC. O lançamento da pré-candidatura foi prestigiada pelos deputados estaduais da Vitória e Luiz Durão. E veja depois do intervalo, o Hospital Meridional realiza cirurgia inédita em São Mateus. As sobrancelhas são a moldura dos olhos. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas, traz para você o embelezamento da face, dando um toque especial, mantendo sempre um aspecto jovial obtido com esse simples procedimento. O design pode ser feito por pinça ou por micropigmentação. Dê um toque de harmonia aos seus olhos e face, melhorando o traçado das suas sobrancelhas. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15,00 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba. Você recebe a TCE em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346 O governador Paulo Artungue impulsou ontem o novo diretor-presidente do BANDES, Haroldo Natal Silva Filho. Em pronunciamento, Artungue ressaltou que o BANDES é uma importante instituição financeira que auxilia diretamente no fomento da economia capixaba. O governador disse ainda que o governo do estado desenvolve um conjunto de ações que auxiliam na diversificação das atividades econômicas do Espírito Santo. Ele frisa uma política de desenvolvimento robusta, transparente e que permitiu ao Espírito Santo atrair importantes investimentos privados. Haroldo Natal é graduado em ciências econômicas e possui cursos nas áreas de gestão empresarial e comércio exterior. Foi diretor do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo, Sindiex, e membro do Conselho da Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo, a FEComércio. O Hospital Meridional realizou pela primeira vez em São Mateus um procedimento pouco invasivo em paciente que sofria com hérnia de disco vertebral. Para a equipe médica, trata-se de uma evolução para cirurgia de coluna no norte capixaba. O procedimento de disectomia percutânea, segundo a equipe de cirurgiões de coluna, era realizado no Estado apenas em Vitória, além de outras capitais do Brasil em hospitais de grande porte. E pela primeira vez, um paciente de São Mateus, que sofria com uma hérnia de disco, passou pela cirurgia, que é minimamente invasiva. Esse procedimento consiste basicamente em a gente ir com uma cânula até o disco intervertebral acometido desse paciente e fazer a liberação, a ressecção desse disco, evitando assim uma cirurgia mais agressiva, uma cirurgia aberta. A disectomia pode ser feita com anestesia local, com paciente acordado ou com sedação leve, deitado de costas para cima. Segundo o doutor Guilherme, o procedimento é rápido. É um procedimento bem rápido, ele consiste basicamente em 15 a 20 minutos de procedimento, tirando todo o ato anestésico. E o paciente anda em pós-operatório imediato e, se possível, até alta no final do dia. O cirurgião de coluna André Luiz Pagotto Vieira disse que o paciente sofria com dores na coluna havia dois anos. Esse paciente tem um quadro de lomboceotalgia há dois anos. O que é lomboceotalgia? É uma dor que sai da coluna e vai para o membro inferior, seja para o lado direito ou esquerdo, depende de onde está localizada a hérnia. O paciente vem sofrendo há muito tempo com essa doença, com essa patologia, nesse tempo todo. E a partir de então ele teve a indicação de fazer a disectomia, retirada da hérnia. Existem várias formas de retirar essa hérnia e a gente optou pela forma minimamente invasiva, que é o que há de mais moderno no Brasil e no mundo. O médico destaca que a cirurgia tem como benefício pouco sangramento, pouco risco de infecção, além de menor risco de sequela, diferente da cirurgia tradicional. Na cirurgia tradicional, que é a cirurgia aberta, que a gente chama, o paciente ficaria no hospital pelo menos uns dois dias, diferente dessa, que pode ir de alta no mesmo dia. E além disso, a recuperação, a reabilitação é maior, porque você tem um corte na pele, um corte maior na pele, você tem o risco de infecção. Então, em torno de um mês, um mês e meio de reabilitação, diferentemente dessa, que em torno de dois, três dias já está na ativa. Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, Segundo a Fibria, registrou lucro líquido de 745 milhões de reais no segundo trimestre de 2016. Segundo a assessoria da Fibria, considerando o acumulado dos primeiros seis meses do ano, o resultado líquido ficou positivo em 1 bilhão e 700 milhões de reais, frente a um lucro de 48 milhões de reais no primeiro semestre de 2015. Durante o segundo trimestre deste ano, a Fibria realizou pagamentos de dividendos acima do mínimo obrigatório, distribuindo um total de 304 milhões de reais aos acionistas. Ainda segundo a assessoria, o fluxo de caixa livre da empresa, antes dos investimentos no projeto Horizonte 2 e do pagamento de dividendos, seguiu forte no segundo trimestre deste ano, alcançando 413 milhões de reais. No acumulado do semestre, o fluxo de caixa livre supera 1 bilhão de reais. Após encontro empresarial no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a retomada do crescimento. Ele defendeu a votação no Congresso Nacional da proposta de criação de um teto para os gastos públicos e também da reforma da Previdência. Temos sim muita pressa na aprovação da emenda constitucional do controle de gastos. Esperamos que seja aprovado o mais rápido possível. Estamos recebendo do Congresso mensagens muito positivas nesse sentido e a nossa expectativa é que seja aprovada o mais rápido possível. A nossa expectativa é que a reforma da Previdência, também que está em ritmo avançado de estudos e de negociações, seja apresentada tão logo quanto possível. Mas, de novo, dentro da linha de que vamos fazer certo, vamos fazer algo que, de fato, seja eficaz e funcione, mas que seja, de fato, implementada o mais rápido possível. Impostos, já anunciamos isso quando anunciamos a meta fiscal de 2017, de que até o dia 31 de agosto, que é o prazo legal, nós vamos analisar, primeiro, o crescimento das receitas públicas previstos para ocorrer deste ano e do ano que vem, e o possível ingresso de privatizações, concessões ou torgas. E que, se necessário, que é o último caso, nós, sim, faremos aumentos pontuais de impostos que sejam, de fato, de verdade, temporários, porque a carga tributária brasileira é muito elevada. E em Brasília, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o presidente Michel Temer pediu um estudo para a criação de um regime único da Previdência Social. O pessoal começou a se dedicar a ver quais seriam as variáveis para nós pensarmos num regime único e qual seria o tempo de transição para esse regime único, porque nós temos algumas disparidades. Entre o servidor público e o trabalhador do regime seletista, hoje já está muito fácil, o teto já está definido. Nós temos apenas a que ver a questão de como se atinge o direito, então, a aquisição do direito à aposentadoria. Mas tem solução. E veja depois o intervalo no jornal da TVTC. Carretelas, shows e comidas típicas marcam o encerramento da Semana Cultural Italiana de Jaguaré. A Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de um ano. Dividimos em até seis vezes no cartão. Efeito de Luz. A sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital. Do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende os requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal! Tribuna do Cricaré. Há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco com frio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia! Cofrio, sabor a toda prova! Faltam 10 dias para Rio 2016. A reta final de preparação dos Jogos Olímpicos será feita no Brasil. Em São Paulo, a estrutura de alguns clubes atraiu favoritos a medalhas que devem chegar nos próximos dias. Durante os Jogos Olímpicos, o Pinheiros vai ser um pedacinho da China no Brasil. Os chineses, que devem brigar pela liderança do quadro de medalhas, investiram mais de 13 milhões de reais no clube. O convívio com os atletas, intercâmbio técnico com alguns técnicos nossos. E isso é o maior legado que pode ficar para o Pinheiros. Somando atletas e membros de comissões técnicas, serão 350 chineses no clube. Entre eles, pelo menos 30 favoritos a medalhas no Rio de Janeiro. Será nessas raias da piscina olímpica do clube Pinheiros que a equipe chinesa de natação, uma das mais fortes do mundo, fará sua preparação final para os Jogos do Rio 2016. E o principal destaque da equipe é bem conhecido dos brasileiros. O Shenyang, nada 1500, foi campeão olímpico em Londres nessa última aí, bateu o recorde. Espero ver ele para aprender um pouco, ver como ele treina, se ele treina forte mesmo. Vai ser legal a gente assistir às vezes os treinos deles e ver como eles se preparam antes de entrar na água, ver quais são os métodos deles, às vezes a gente aprende uma coisa diferente, né? Cada país que tem liderança na ginástica tem sua própria escola. Estados Unidos tem uma escola, a China tem uma escola, a Rússia tem uma escola. Então a gente tem a capacidade, a possibilidade de poder analisar esse tipo de diferenças. E isso sempre é um aprendizado e uma coisa que tem muito valor, né? A gente vem tentando melhorar a nossa infraestrutura ciclo após ciclo. Tanto é assim que a gente vai ter dois ginastas na Olimpíada. Quanto melhor você melhora a sua infraestrutura, teu nível técnico cresce. E não é só o Pinheiros que está em clima olímpico. A hebraica vai ser a casa de Israel durante os Jogos. A escolha tem razões históricas. O clube foi criado na década de 50 por judeus. Na década de 80, a hebraica chegou a ser considerada a maior instituição judaica do mundo. Na hebraica estarão estrelas, como a judoca Yarben Gerbi, campeã mundial no Rio de Janeiro em 2013. As delegações do atletismo e natação também ficarão por aqui. Os israelenses vão dividir a piscina da hebraica com a delegação do Japão, que terá nomes como Dai Asseto, campeão mundial dos 400 metros medley. Outra piscina que vai ser ocupada pelo Japão é a do clube Paineiras. A equipe do Nado Sincronizado terá cerca de 16 pessoas. Será um retorno das japonesas ao clube. Em fevereiro, elas fizeram a preparação para o pré-olímpico, também em São Paulo. Carretelas, shows e comidas típicas marcam a Semana Cultural Italiana de Jaguaré, encerrada no fim de semana. A festa já é referência de congraçamento da colônia italiana da região e se fortalece a cada edição. A Sexta Semana Cultural Italiana é uma das festas mais esperadas pela população de Jaguaré, porque é o momento para reunir a família e os amigos para homenagear os descendentes italianos. Uma das atrações da festa é a culinária típica, com destaque para a polenta. No cardápio, também teve porco no rolete. Vestidos a caráter, dançaram e cantaram músicas italianas. A programação teve a tradicional carretela pela avenida 9 de agosto. Pessoas de várias idades se divertiram durante o trajeto. Outro grande momento foi o show de Tony Boni, que agitou os participantes no último dia de festa. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br Outras notícias de São Mateus e região, logo mais às 7 da noite, aqui no Jornal da TVTC. TVTC é a televisão da gente. Obrigado por sua companhia e tenha uma boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri